Foi a divindade responsável por ensinar os homens o uso dos barcos e também introduziu o uso das moedas. Após o fim de sua vida entre os homens, Jano se tornou uma divindade. Já como Deus, ele passou a ser a divindade responsável pela proteção das portas e... Vamos então ver um pouco da história de Janos. Afinal, nós estamos comemorando uma festa pagã. Então conheça um pouquinho quem é o que abre o nosso mês de janeiro, Janos. É uma divindade de duas caras que olha para frente e para trás. Confira. Foi a divindade responsável por ensinar os homens o uso dos barcos e também introduziu o uso das moedas. Após o fim de sua vida entre os homens, Jano se tornou uma divindade. Já como Deus, ele passou a ser a divindade responsável pela proteção das portas e portões. Desta forma, o mês de janeiro é o momento em que as pessoas tentam colocar em prática as resoluções de fim de ano e iniciar um novo ciclo de prosperidade com a benção do Deus Jano. A palavra réveillon se origina do verbo francês réveiller que tem o significado de acordar. Assim o réveillon é o despertar do ano novo. Quem começou a passar a virada do ano na praia de Copacabana foram os praticantes do candomblé nos anos 70. A festa tinha proporções menores, e todos usavam branco para saudar e manjar com oferendas levadas ao mar antes da meia-noite. O uso das roupas brancas e a entrega de flores ao mar foi incorporado à tradição do ano novo. Segundo o candomblé, a cor branca é utilizada para representar o luto pela morte que permite o renascimento e continuação da vida. Visto que, em meados dos anos 70, praticantes do candomblé tinham o costume de comemorar a passagem do ano na praia mais famosa do Brasil, trajando o branco e oferecendo flores para a Iemanjá, a rainha dos mares, segundo a cultura afro. O lato de ondas na véspera do ano novo, presente há tempos na vida de muitos brasileiros, está ligado a umbanda e tem como intuito também homenagear Iemanjá. Dá-se porque 7 é um número considerado espiritual, além de representar Exu, filho de Iemanjá. Portanto, quando o devoto pula as 7 ondas, acredita-se que ele invoca os poderes de Iemanjá para abrir caminhos de prosperidade para o próximo ano. A partir da Revolução Industrial, com o início de uma cultura de consumo na sociedade, a imagem do champanhe começou a ser trabalhada para simbolizar ascensão social. Crendices e superstições de ano novo Acredita-se que comer lentilha traz sorte, pois como é um alimento que cresce, faz a pessoa crescer também. Para atrair dinheiro, é a da Romã. Chupe sete sementes na noite de Réveillon, embrulhe todas no papel e guarde o pacotinho na carteira, para ter dinheiro o ano inteiro. Os consumos de ave, como o peru e o frango e o de caranguejo, não é indicado na ceia de ano novo. Como esses animais ciscam ou andam para trás, acreditam que quem comê-los regrida na vida. Guarde uma folha de louro na carteira durante o ano inteiro para ter sorte. Jogue moedas da rua para dentro de casa para atrair riqueza. Dê três pulinhos com uma taça de champanhe na mão, sem derramar nenhuma gota. E jogue todo o champanhe para trás, para deixar tudo o que foi ruim no passado. Não passe a virada do ano de bolso vazio, para não continuar o ano inteiro com eles vazios. Coloque uma nota no sapato para chamar dinheiro. No dia 31, faça uma boa limpeza na casa, barrendo-a de trás para frente. Coloque para fora todo o lixo. O primeiro negócio do ano nunca deve ser feito criado e nem com pessoa pobre. Na mitologia romana, Jano é responsável pela prosperidade. Ele traz promessa de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.